Vejam agora no nosso canal Loucos por Stories, sempre os melhores stories e notícias dos artistas. A Virginia Fonseca mostrou os móveis que chegaram para a área gourmet da sua mansão. São mesas muito lindas. E ó, mostrar pra vocês gente, como é que tá a nossa área gourmet que chegou finalmente à mesa que a gente comprou aqui, ó. Aqui tava uma outra, né, pra quebrar o galho enquanto a nossa não chegava. Olha que linda que é. Ó, tá vendo? E aqui? E aqui, essa aqui ela demorou também porque tinha que fazer assim encaixado e ainda não ficou 100% certa. Então eles deixaram essa daqui pra quebrar o galho também. E acho que daqui 40 dias chega a acerta, sabe? Ó, vocês tão vendo aqui, ó. Ixi, isso aqui tá até meio bamba. Mas enfim, é isso, tá bom? A senhora, tem três dias que a senhora não faz seu bom dia. Vamos fazer? Bom. Um, dois, três e... Bom dia. Bom dia. Meu Deus, já acordaram no fervo já. Oi, Flo, oi. Não, isso aí não é vestido, isso aí é saia. Mamãe, me dá. Isso é biquíni, você vai vestir biquíni agora? Sim. Meu Deus do céu. Vou vestir biquíni. Vou vestir biquíni. Deixa eu falar, gente, peraí. Biquíni meu não cabe no Cês, não. Biquíni meu.